Eu achei essa mochila aqui muito perfeitinha, com preço ótimo e vim mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que eu curti logo de cara é que ela tem essas duas alças em cima, então você também consegue usar ela como bolsa de mão. Aqui na parte de cima tem esse fecho com botão de pressão pra deixar as alças unidas. O tecido dela é uma lona bem resistente e olha só que legal, ela tem esses dois bolsos laterais, que são ideais pra guardar um guarda-chuva, por exemplo, ou uma garrafinha de água. Ela conta com um zíper duplo e esse zíper tem um puxador antiderrapante, isso facilita muito na hora de abrir. Vamos ver por dentro agora? Vou mostrar as coisinhas que eu guardei. Isso aqui a gente também vende na loja, é um estojo, mas aqui no caso eu usei pra guardar fone de ouvido e carregador. Coloquei essa corta-vento, que é muito linda por sinal, porque o tempo tá muito doido, então não pode faltar dentro da mochila. Vocês sempre perguntam se cabe caderno e notebook e cabe sim. Caderno é tamanho universitário e o note é daquele menorzinho de 13 polegadas. Eu guardei também um tênis pra vocês terem uma noção melhor do tamanho da mochila. E também dá pra guardar coisas aqui do lado de fora, ela tem dois bolsos estériles. O primeiro eu usei pra guardar um iPad, um moleskine e uma carteira grande. Do outro bolso eu usei pra colocar o kit tosse, porque todo mundo que eu conheço tá com uma tosse fazendo aniversário. Não posso deixar de mostrar as alças, elas são largas, tem mais ou menos quatro dedos de largura. E elas são apolchoadas também pra te dar maior conforto. Apesar dela caber bastante coisa, o tamanho dela é compacto. Então você não vai ficar parecendo uma tartaruga ninja com ela nas costas. Olha só que gracinha que fica no corpo.